Joga! Vai! O quê? Vai! Pra onde tu vai? Agora! Agora! Continua bem aqui Pra onde tu vai? Ordinária! Chega! Vou! Desculpa! Vai! 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 Segura a reprise! I know sometimes I know sometimes Things can't drop their hands Amor negra, amor de flecha! Senhor! Acorda o mundo curtir! If you need a stay How do you might say O quê? Things are good when you're quick Vai! But I am it to stay Olimpulso, show my space, man You are my boyfriend I won't let you be crazy I won't let you be crazy Think it's up to me And what? If you need a stay To eternity You are my boyfriend And what? So good when you're quick And the neck Run and me I can swim When you're in an hour And you're in an hour To the next It's about You're in an hour And the air I want to do it And the air And the air E o que? E a sua pai, não é o negócio que a voz é sua ouvida Vai chegar O nome dele é Gabriel Volte o palma Il Trê o palma Ó O nome dele éoolside Um nome dele é camp notificado O nome dele é camp notificado Música 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 Mostra a vinheta, Fatboy! Toca, 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 meu DJ! Mais uma cacetada extensiva! Mais uma cacetada extensiva! Da sequência que não tem crise de músicas! Musical The Biometer! Vamos lá, que por enquanto é só, mas o JV começa! Lá! Te apresentar coisa nova! Vambora! Galera Gordin, por isso está ao vivo! Galera Gordin, por isso está ao vivo! O regno apaixonado chama a gata agora devagar! Vai! 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 Parece que vai ter a ságrima! VWD e o dedo é sombral! VWD e o dedo é sombral! Agora, chunchum! Vamos lá, que como é? Vamos aqui? Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá, que legal! Vamos lá, ó! Música Música E o comando E o comando é sobrado 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 E essa aqui foi mais uma Que foi lançamento Lá no Rio de Janeiro É coisa como... E lá vem uma das mais caras Já botaram uma Hilux O Jet Ski vai estar aqui no Salles da Rádio Aula Uma das músicas de maior impacto na sequência O Melodiveram Payone Alô, minha cadeira de Cajabião Alô, Alô, você do Flamengo Amor do fraco Alô, você do Vasco da Gama do Palmeiras do Corinthians só quem é filho de Deus grita uma das máscaras o comandante Ameno o pai ali a gofa, né só deixa o carinho de barcos dos municípios oi! já guardado o anu oi! você pega vai ganhar um sai Você é muito frerrado, DJ E o DJ DJ, onde é sombra? O DJ, onde é sombra? E o amor É sombra para mim Você é muito frerrado, DJ Você é música de milhões Você é uma sequência trabalhada aí Pra tocar no ferro de horas Vai, vai, vai Olha a fiel da grande Chega Viu o que? Esse é o civita de total Deixa eu detonar E o que? Vai Estamos passando bonito A área de rio grande Ótima, é o nome dela Aí gostou de São Luiz Ué Oi, mamãe Um abraço para a moça bonita E o que? Deixa eu trocar aqui de pasta E trazer aí a sequência Vamos dar radiola Vem aí